Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Unicamp Notícias. Hoje nós estamos aqui com alguns convidados para falar sobre o terceiro EDIC, o Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura. Eu tenho aqui a presença da Carolina Medeiros, aluna do Programa de Mestrado do Labijoar, e também o Rômulo Ostues, também aluno do Programa de Mestrado do Labijoar. Eles estão na Comissão de Organização do Terceiro EDIC e a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento que ocorre nos dias 29, 30 e 31 de março. Rômulo, obrigado pela presença, Carolina, obrigado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do Terceiro EDIC, é um evento que já vem se consolidando, estamos na terceira edição, e é um evento que é produzido essencialmente pelos alunos do Programa de Mestrado do Labijoar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, qual é o tema, Rômulo, se você quiser começar, qual é o tema dessa Terceiro EDIC? Perfeito, é um evento feito por alunos, com apoio da coordenação do Labijoar e também dos professores, então os professores debatedores estão nos auxiliando nesse momento também. A nossa ideia de tratar no Terceiro EDIC é de um tema importante para a gente, que é de rumos e perspectivas para a divulgação científica e cultural. Entendendo essa perspectiva não somente como uma possibilidade de abordagem de atuação dos comunicadores e daqueles que trabalham com a divulgação científica e cultural, pensar em alternativas, de formas de empreender dentro da divulgação científica e cultural, mas também possibilidades, trazer outras formas de experimentar a mediação entre ciência, cultura e a população de um modo geral. Então a nossa ideia é trazer convidados que possam explorar este tema dentro das suas perspectivas de atuação, de pesquisas também, tratando e trazendo suas experiências como relatos. pessoas que de certo modo hoje, vendo que não há um espaço no mercado, por exemplo, mas criaram as suas possibilidades e alternativas de empreender neste universo da própria divulgação científica e cultural. E a programação é vasta, com muitas coisas que acho que... Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria saber agora, para você, como é que está, nesse exato momento, essa coisa de divulgação de ciência e cultura, de uma maneira geral. Você é jornalista de formação, então pode falar um pouquinho, como é que você vê isso hoje no cenário, e de que maneira isso pode ajudar, inclusive no desenvolvimento, não só do jornalismo, mas no desenvolvimento da sociedade como um todo, através desse tipo de divulgação. Eu vou partir até dessa ideia mesmo da divulgação e mediação, do entendimento, da interpretação do que seria mediar, não somente difundir uma ideia de ciência, mas trazer, e a ciência não somente entendida como ciências exatas, aquelas que chamamos de ciências duras, mas as ciências sociais também estão envolvidas na própria divulgação científica e cultural, e a arte também, entendendo esse espaço do comunicólogo como mediador. A possibilidade de trazer, tanto para a ciência, para os pesquisadores da ciência, quanto para o grande público, essa possibilidade de encontro, de reencontro, talvez, também. Enfim, porque não somente jornalistas, nós jornalistas fazemos a mediação, entre ciência e grande público. Mas, no dia a dia, podemos encontrar muita gente que também faz, os professores estão aí fazendo, e a gente pode encontrar outros exemplos também nesse cotidiano. Existe uma perspectiva, claro, que é algo geral, dentro da própria profissão do jornalismo, de trabalhar hoje em dia, uma crise, talvez, mas a gente está buscando essas alternativas dentro da própria divulgação, que é uma área que nos interessa bastante, porque é uma perspectiva de unir o que é trabalhado dentro das universidades, nos campos de estudos, de pesquisa, não somente as universidades, e quem é, de certo modo, beneficiado ou, de certo modo, também sujeito a essas pesquisas, no dia a dia, as contribuições que a ciência traz para essa população, que, às vezes, não entende ou não compreende. E a gente está aqui tentando auxiliar, buscando experiências novas, propostas novas também, para além do que já é feito, por exemplo. Então, as investigações nossas estão nesse universo. Ô Carolina, diz uma coisa, essa programação foi toda construída por vocês, lógico, teve o apoio de professores e tal, mas é um programa que vem, essencialmente, dos alunos do programa de mestrado. Como é que foi construir essa programação? Porque, pelo site, a gente vai falar um pouquinho depois dele, mas a gente vê que tem uma programação densa, uma programação bem vasta ali, e bastante diversificada. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi construir isso, e como é que vocês foram estabelecendo essas diretrizes para chegar nesse ponto final. A gente pensou em montar um encontro, um evento, que contemplasse todas as linhas de pesquisa que são estudadas, seja só através do mestrado, ou mesmo de grupos de pesquisa dentro do LabJor, e também que não fosse só debates que ficassem na reflexão, mas que tivesse oportunidade também das pessoas praticarem o que é divulgação científica, para que as pessoas possam se aproximar realmente do que é fazer divulgação científica nos dias de hoje. Então, a gente pensou em trazer os trabalhos, através de comunicações orais, através de comunicações visuais, intervenções livres. Então, as pessoas vão apresentar os trabalhos delas, as pesquisas delas, o que elas têm feito, e também através de oficinas, em que as pessoas vão fazer a prática mesmo do que é divulgação científica, através também de grupos de pesquisa que já desenvolvem algum trabalho de divulgação científica. E também nós temos as mesas de discussão e debate, seja focada na questão dos relatos, que são pessoas que vão trazer as experiências delas, que elas têm no dia a dia, seja através do que se faz no LabJor, através de uma mesa de professores, que vão apresentar as suas linhas de pesquisa, o que tem sido feito dentro do LabJor, e seja através de oficinas mesmo, bem práticas, bem dinâmicas, que as pessoas vão poder praticar um pouco do que é a divulgação de ciência e de cultura atualmente. Legal. E dentro dessa perspectiva, quantas pessoas vocês já têm contabilizado que vão participar desse evento? Olha só, curiosamente, na verdade, selecionamos 76 trabalhos, esses trabalhos envolvem as comunicações orais, as comunicações visuais, dentro de comunicações visuais há os pôsteres, as exposições, e também temos sessão de vídeos nesses dias, também haverá as intervenções livres, então são 76 pessoas apresentando seus trabalhos, e mais os coautores desses trabalhos também, e curiosamente, mas agora a gente tem alguns inscritos como ouvintes também, e temos o mesmo número, de 76, curiosamente, a gente acabou de checar aqui, então é um grupo grande que vai vir participar desse evento, desse encontro com a gente, discutindo uma temática importante para a gente, e a gente está aberto a todo mundo, a vir também é um encontro que não tem, você não paga nada por ele, está aqui aberto, enfim, e eu acho que fazendo parte dele, é que a gente pode, inclusive, mostrar o que a gente desenvolve, dentro do próprio LabJor, que é um espaço, um laboratório, não a tosse chama Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, é um lugar de experimentação, e a gente tem muita liberdade de fazer isso aqui no LabJor, e eu acho, e sou muito feliz por estar nesse programa, por conta disso, e as pessoas vão poder descobrir o que é feito no LabJor, o que é divulgação científica e cultural, como se dá a divulgação científica e cultural produzida nesse espaço daqui do LabJor, até porque o evento é um evento de boas-vindas para os alunos que estão ingressando agora no programa de mestrado e na especialização também, então, é um incentivo, um estímulo a também desenvolver, a experimentar dentro do próprio LabJor, saindo dos lugares comuns, saindo dos clichês, trocar experiências, de trocar essas experiências com outros alunos, outros pesquisadores deste mesmo segmento, enfim, vamos receber a gente do Brasil inteiro. Até que dia as pessoas podem fazer inscrições para participar ainda? Hoje a gente tem as inscrições abertas, né, na internet, no próprio dia a pessoa pode aparecer, claro, lá, vai ter a mesa de credenciamento, ela pode se inscrever, ela pode participar e se inscrever até o fim do evento, até o fim do evento ela pode participar como ouvinte. Ou nas oficinas. Ou nas oficinas, né, como apresentadoras elas já não podem mais, porque a programação já está fechada. Agora, um dado importante, se a pessoa quiser dar uma olhada no site, quiser fazer inscrições, porque vocês vão ter oficinas também, e em algumas oficinas ainda é capaz que ainda tenha algumas vagas, né? Isso, sim, sim. Se ela quiser entrar, qual é o caminho, qual é o endereço que ela tem que acessar? Perfeito, o nosso site é 3edic.wix.com.br edic2016, então, edic é E-D-I-C-C, né, esse Wix é W-I-X, então, 3edic.wix.com.br edic2016, mas se a pessoa colocar no Google também, ou bater em qualquer mecanismo de busca, ela encontra, né, se ela colocar 3edic, encontro de divulgação de ciência e cultura, LabJor, enfim, coloca essas palavras-chave lá, e ela consegue nos encontrar no Facebook também, inclusive. No Facebook, como é que ela procura? Edic. Edic 2016. E se ela colocar edic.unicamp, ela vai encontrar também facilmente a fanpage. E aonde vai, aonde as atividades vão ocorrer aqui dentro da Unicamp? É, as atividades vão acontecer, a maior parte delas no Instituto de Estudos da Linguagem, né, o IEL dentro da Unicamp, e algumas atividades a gente alocou no LabJor, né, no Laboratório de Estudos Avançados, e no LabUrb, que é o Laboratório de Estudos Urbanos. Mas lá no próprio site também, tá tudo especificadinho em quais são as apresentações, quais são as atividades que vão acontecer no IEL, e aonde vão acontecer as que não estiverem acontecendo no Instituto. Quem participa recebe certificado? Isso, quem participa recebe certificado, a gente vai enviar posteriormente, né, não sei exatamente determinar agora a data, mas a pessoa que participar vai receber certificado. E quem não conseguir estar aqui no período também, mas tiver disponibilidade de assistir a transmissão das mesas principais, ela vai se dar por meio do YouTube, né, mas dentro do próprio site da gente, a gente vai ter o link pra lá. Então as mesas do dia 29 pela manhã, à noite também, e a última mesa, mesa do dia 30, que é a mesa de interlúdio, vai acontecer também essa transmissão ao vivo. A exemplo das duas versões anteriores, essa terceira também vai produzir uma revista, algum documento, usar mais, enfim, o que vai ser gerado a partir daí? Sim. Depois que os trabalhos forem apresentados, a gente vai abrir a chamada para receber esses artigos, os artigos completos. Uma equipe formada por professores do LabJOR, vai ser esse conselho editorial. Então eles vão selecionar esses trabalhos, enfim, dentro das temáticas apresentadas, e vão poder publicar nessa revista, que se chama Revista do Edic. Os números anteriores estão disponíveis online, se colocar no próprio Google, Revista do Edic, as pessoas conseguem ter acesso, até mesmo para descobrir quais são as pesquisas envolvidas e foram apresentadas nos eventos anteriores, para ter uma noção do que vai ter agora também. Claro, claro. É importante que você veja as revistas anteriores até para ter uma base, do que provavelmente vai ser a próxima. Sim, sim. Bom, a gente vai finalizando esse programa. Vocês têm um espaço aí? Querem fazer alguma colocação final? Eu acho que talvez agradecer a oportunidade de a gente poder falar sobre o evento aqui, agradecer as pessoas que estão nos apoiando, aos institutos daqui da própria universidade. É uma lista, e essa lista está presente até no nosso site. É importante que as pessoas conheçam que a gente teve apoio, é um evento com poucos recursos, mas recursos humanos a gente conseguiu angariar muita gente e pode nos ajudar. Isso é muito importante para fazer ciência, para fazer pesquisa dentro da universidade pública, ter apoio das pessoas. Eu acho isso é importante, e esse apoio que você está dando junto com a equipe aqui também é muito importante para a gente. E convidar todo mundo que tem interesse em participar do EDIC, em participar das oficinas, da mesa como ouvinte, ou mesmo assistir os trabalhos de apresentação oral, visual, que estão bem interessantes. Ótimo. Eu agradeço a presença do Romulo Rostwes, da Carolina Medeiros, que são alunos do programa de mestrado do LabJor, que estão na organização do terceiro EDIC, o Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura, promovido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, ou LabJor, da Unicamp. Eu agradeço a atenção de todos vocês, e o Unicamp Notícias volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.